Poxa, deve ter algum motivo especial pra você vir aqui na praça. Um motivo muito especial, Carlos. Eles fizeram história no SBT. Eu vim avisar todos vocês. E nada melhor do que uma homenagem. Muito orgulho de ter uma pessoa como você. Com muito humor. Que alegria. E recordar os bons momentos. Com porta-souro. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa. Tchau.